Quando a máfia nos conclama para defender a nação Sempre há um brasileiro a responder de prontidade Treina forte, educa mente, ser soldado é tradição, é ofício milenar Corpo e alma em comente para a bandeira do Brasil Soberana tremula, cidadãos as milhares Forjam a defesa, compondo a reserva Servindo na ativa, com orgulho, com uniforme Seja branco, azul ou verde, oliva Na sua farda, suor e sangue No seu peito uma nação Pode um dia tirar a fada Mas fantável é o coração Pode um dia tirar a fada Mas fantável é o coração O serviço militar Forma praça hipoficial Beber cívico que edifica A segurança nacional Nobre herança de Bilaque O patriota imortal Da aurora ao epilogo da sua história O homem desmata sob o céu anil O soldado da reserva leva sempre na memória A jornada flavescente para a glória do Brasil Na sua fada, suor e sangue No seu peito uma nação Não pode um dia tirar a fada Mas fantável é o coração Não pode um dia tirar a fada Mas fantável é o coração Uh-ra!